Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez pra estar trazendo aqui pra vocês o vídeo tanto quanto diferente Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho Tô postando dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum E rapaziada, mano, no episódio de ontem aconteceu uma coisa muito triste em Boruto A Kurama faleceu, galera Sim, mano, a nossa querida e tão amada Kurama foi de base Então eu resolvi fazer uma homenagem pra ela E o vídeo de hoje vai ser um Não Escolha a Porta Errada edição especial Kurama, galera E de madrugada eu tava jogando e eu fiz essa pixel art, tá? Pra vocês que estão falando, Crazy, não foi você, eu vou estar mostrando as palavras aí Eu vou fazer essa pixel art e a Kurama tá muito linda, cara E comenta uma... ou até tem nada aqui no game mode, tá ligado? Ó, até fiz um negócio assim de anjo porque ela tá no céu E galera, comenta uma nota de 1 a 10 pra essa Kurama, tá ligado? Fiz uma Kurama bem fofinha, eu gostei pra caramba do resultado E é isso, e rapaziada, pra me ajudar no vídeo de hoje, mano Eu tô com dois amigos aqui, que não pode faltar não, tava com saudade de você E aí, Lukezão? O Lukezão já foi o tanto pra mim que eu não tenho nem dente, mano Olha isso, o Lukezão só tem um dente, velho Nossa Não, e tem um figurante aqui, mano Mano, ó o nick do figurante Ó o nick do figurante, mano E aí, Foucau? E aí, Foucau? Oh, vai E tem um ser misterioso na calma, mano Que a qualquer momento ele pode aparecer e falar alguma coisa, tá ligado? E é isso, rapaziada Se algum ser falar na calma, mano Vocês vão ver quem é Mas rapaziada, vocês já sabem como funciona Como não escolha a porta errada, tá ligado? Então pega aí tipo a espada e pega o pão aí Vamos tirar o primeiro PVP pra decidir a ordem, rapaziada Pega aí, pega aí tudo Passeada, todo mundo pronto Um, dois, três e valendo Não, foca o Pucu, foca o Pucu Foco o Pucu, foca o Pucu Foco o Pucu Foco o Pucu Foco o Pucu Ô Pucu, não foge não, Pucu Ah, tá Beleza Ai, você vai matar, Luke? Ah Beleza, o Luke ganhou Vai, Luke, escolhe a ordem Escolhe a ordem Ah, eu primeiro, depois o Cris, depois o Pucu Então vai, então vai, então vai Vamos lá Qual cor? Você pegou duas cores, Zé Não, coloca tudo de novo, velho Coloca de novo, ó Meu Deus, vai, vai Agora você pula Vai Vai Aí, pegou azul Aê Peguei vermelho Vamos ver o Pucu Laranja Laranja Beleza, vamos lá Cara, eu tô sentindo Vamos lá, vamos lá Ah, vem uma coisa boa, pô Vem uma coisa boa O que que vocês pegaram? Ih, pra mim Nossa Creio Eita O Pucu pegou o modo do Minato Vou ver você Nossa, você pegou Não, eu tropei O do Luke é o mais forte, rapaziada O do Luke é o mais forte Antes eu vou estar tirando passivo aqui, tá ligado? Nossa, todo mundo de Kurama, galera Nossa, o Luke é o mais forte Um, dois, três E valendo Vamos lá Nossa senhora Vamos Vamos, Crazy Eu acertei alguém Eu tirei vida Nossa Tirou Não, não Você não tirou Mano, eu tô perdendo um de vida Mano, eu tô perdendo um de vida por tapa, velho Modo Mano, é muito apelão jogar com o bagulho da Kurama Chupuco Chupuco Vamos, vamos Não, não tô perdendo vida Vou morrer Nossa, não dá, mano Eu regenero muito rápido, velho Não, combate de Kurama Nenhuma Kurama sai como vencedora, velho É praticamente impossível, velho Não, mas eu tô perdendo muita vida Assuma Nossa senhora Ô, Pucu Pode usar sua espada Pode usar sua espada, Pucu É, pra ir mais rápido, mano Pelo amor de Deus Eu não tô sem espada Não, vem aqui perto de mim Vem aqui perto de mim Então vamos Toma Nossa Eu tirei vida de vocês Já recuperou Já recuperou O meu também Ah, mentira Eu tô com 120 de vida E vocês? 157 Nossa senhora Não, já sei como fazer um PVP legal Já sei como fazer um PVP legal Vem aqui Vem aqui, vem aqui Oi E aí, não Não Vem aqui, vem aqui Vai lá Vamos Nossa, nossa Agora que é porrada Nossa, eu tomo Vou morrer Agora eu vou morrer Nossa, agora eu vou morrer muito, velho Vou morrer também Nossa senhora Nossa, o Luke morreu Morrei Não, eu morrei entre os dois Nossa Não Não, ali era quem clicava mais Tá Prelo, mano Eu matei os dois, velho Eu tava fazendo 16 cliques Como que você falou isso? Nossa, mano Ali eu fiz o Battlefield click, né Quem morreu primeiro? Tá O Luke morreu primeiro Então, Luke, você é o último a pegar o negócio Agora é minha vez Beleza Peguei marrom 1x0 pro Crazy, hein Pode marcar 1x0 pro Crazy Vamos ver o que eu peguei Hum Nossa Vai lá, Chupu Vai lá, Chupu Ah Tadinha Kurama, velho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ih, peguei o rosa Vamos ver Você Ah, o do Luke é o fraquinho Olha o Luke Já vai ser o primeiro Não Eu achava que era o bom Gente, eu peguei o modo barinhão O modo que fez a Kurama falecer, velho Então eu vou correr Vai Vai 1, 2, 3 e valendo Mas eu acho que o modo mais forte é o do Pucu ainda Mesmo assim Nossa, o Pucu Ô Pucu Se eu te acertar, vê quanto de vida eu tiro Nossa, o PP de cego Quanto de vida eu te tirei? Eu não sei quem me deu O Pucu tá O Luke tá usando outro modo O Luke roubou O Luke roubou Ladrão Não, o Luke O Luke roubou Vamos, vamos, Pucu Vamos, Pucu O Luke tá eliminado nessa rodada Ninguém mandou Não Não, usa o modo certo aí, Luke Ô Pucu, eu tiro vida sua Aquele modo eu não tava conseguindo Aquele modo lá eu não tava conseguindo bater, mano É mentira Esse PP vai durar pra sempre, tá ligado, né? Só que a minha regeneração é bem boa Então vem aqui, então Vem aqui, então O Luke já morreu Vamos lá Nossa Você não vai morrer Eu acho que eu vou morrer Nossa, eu vou morrer De novo, galera Nossa, 2x0 crazy, mano 2x0 crazy, é, galera Mesma ordem Que isso? Não, mesma ordem Mesma ordem Eu vou primeiro Pronto, amarelo Vai lá, vai lá, Pucu Vai lá, Pucu Calma aí, calma aí Vou ver, vou ver Vou mover Não, não Vai o Pucu Agora é o Pucu Sai daí, mano Vai lá, Diu, Pucu Vai lá, Diu Branco Beleza, você é o verde Você é o verde Nossa, mas o personagem Tá com muita fome já, velho Meu Deus do céu Já tá, o Luke Pegou o branco Ah, peguei Nossa Olha o manto que eu peguei, Crazy Mostra aí O Luke, você é o mais fraco De novo Ah, não Eu logo peguei O modo rinkodô Do Naruto, velho Nossa, velho Eu vou chorar, Crazy Peguei o rinkodô, mano Nossa senhora Será que isso daqui explode? Nossa, eu só tomei uma gogol dama Será que isso daqui dá dano em vocês? Fica aí parado, Pucu Então vamos Fica aí parado, Pucu Calma Nossa, dá dano? Ai, 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 eu tô fazendo Não, não, mata o Luke Ô, Luke, você, mano Ó o Luke correndo no mapa, velho Não Nossa senhora Eu sou o melhor no pega-pega Não, é Ah, entra aqui, entra aqui Entra aqui Entra aqui Toma Ah, não Vem cá, dele Eu vou morrer Não sei se você vai morrer Por que, Pucu? Sai do meu figurante Sai do meu figurante Ó, o meu modo é muito apelão, mano Mano, esse Nossa, toma Esse modo bate de frente com o Baryon, velho Esse modo bate de frente com o Baryon, mano Modo rinkodô Que o Naruto usou na guerra, velho Nossa, é muito OP, velho Você já tá morrendo, Luke? Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Nossa Errou Nossa, explodiu lá Peraí Mano, eu não consigo acertar Mano, que briga de cego Morreu Mano, eu ganhei as três, velho Não, eu ganhei as três, mano Sério Ixi, velho Não, não Vocês vão ter que disputar aí Pra ser que é o menos horroroso Dos dois, né, velho Porque eu tô em primeiro Não tem segundo lugar Tá bom Tá, o Pucco De todos os seus modos Você pega o Seu modo mais forte E o Luke E como é que eu vou saber Qual é o mais forte? Ah, você escolhe um E o Luke Dos três modos Você escolhe um também E eu acho que o primeiro Foi o meu mais forte Esse daqui, olha É isso aí Então vai Ah, o Luke pegou então Um manto O outro pegou E lutem, galera Lutem Vamos ver que Caiu um raio nele Que é o menos horroroso Que é o menos horroroso, galera Vamos ver que A luta do menos horroroso Vamos, vamos Tô pegando fogo Eu não consigo ver A luta do menos horroroso Entra aqui, Luke Entra aqui Entra lá, entra lá Entra lá, entra lá Vamos ver Mano, que bagulho ridículo, velho Olha essa cena, mano Que bagulho horrível, velho Tô fazendo jitterzinho, família Tô fazendo jitter Eu acho que vai dar Acho que vai dar Luke Eu acho que vai dar Luke O Luke tá acertando bem mais Do que o Jeba, velho Vai, Jeba Você tá quanto de vida? Você tá quanto de vida? Você tá quanto de vida? Vai, se bate aí Você tá quanto de vida? Eu vou dar uma força Você tá quanto de vida? Eu tô pegando fogo Eu explodi tudo Para de bater, Luke Eu não sou o Fuku, não Fica aqui dentro, Luke Nossa, velho Sabe quanto de vida? Sabe quanto de vida? 80 80 Você tá quanto, Luke? Eu tô com 136 Entra aqui, Luke Toma Ela tá explodindo aí Vou ajudar Não Vamos Ai Vamos ver Eita, minha espada sumiu O Luke quebrou a espada do Luke Quebrou a espada do Luke Corre Não Pega outra espada, Zé Ruela Meu Jesus Os caras há mil anos Pra bater um PVP, velho Ó, ó O Puku errando O Puku errando Toma dano É o intangível Entra lá, Puku Entra lá, Puku Não, Luke Eu não tô fora Vai, entra lá, Luke Entra lá Aqui Toma aí, então Não Eu vou matar os dois, velho Peraí Eu vou matar os dois Vou matar os dois Se eu matar os dois É porque os dois É horroroso, velho Então vamos Vai, os dois é horroroso Então vem Cadê Vamos nós dois Um já foi E os dois Não, eu tinha clicado Não, eu tinha clicado no botão direito Vamos de novo Não, não, galera Os dois é horroroso Foi comprovado isso Não, eu tinha clicado no botão direito Sem querer Vamos de novo Sem choro Sem choro Não, não Vamos de novo Não, sem choro Vamos de novo Sem choro Rapaziada Vamos de novo Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Ganhei Se vocês gostaram aí Deixa o like Foi mais um vídeo bosta Tamo junto Porque só tem vídeo bosta E é nóis Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri